Música Eu vou começar agora, porque a sua realidade é a seguinte, você veio hoje para assistir ao show ou não? Você veio hoje para participar do show. Na verdade você veio apresentar o show para esse público maravilhoso aqui de Rio Verde. Você na verdade hoje tem uma banda, é, você veio tocar para esse público maravilhoso hoje aqui. Não é um show de comédia, é um show de música e você faz parte dessa banda. Talvez você saiba tocar esse instrumento que você mais gosta ou talvez não, mas hoje qual que é a sua realidade? Você sabe tocar muito bem um instrumento que você mais gosta. Daqui a pouco eu vou contar de um até três. Quando eu chegar no número três, você vai simplesmente de olhos fechados, segurar o instrumento que você mais gosta, porque hoje você sabe tocar muito bem esse instrumento. Um, dois, três. De olhos fechados só segura, isso. Violão, guitarra, só de olhos fechados, só segura, isso. Tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? A gente vai ver aqui já já. De olhos fechados só segura, isso. Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento. Então afina o seu instrumento agora. Isso, olha lá. Ah, tambor, é. Deve ser flauta ou sax, não sei. Teclado, isso. Vai afinando, vai afinando, vai afinando, isso. Violão, isso. Guitarra, não sei, tá meio... Isso, vai afinando. Instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz e começa a tocar. Vai, toca, vai. Vai tambor no jazz, vai. Vai, vai, toca teclado. Vai, vai, nossa líder. Vai, 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 toca. Isso, vai tocando. Outro teclado ali, ó. Isso, vai, 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 vai. Tocando, vai. Toca, toca, toca. Isso, vai, 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 toca. Isso, vai, vai, tocando. Toca, isso, vai, toca, vai. É o sax ou a flauta, não sei. Vai, vai, toca, toca. Isso, vai. Tocando. Legal, vamos mudar o ritmo. Vamos mudar o ritmo agora. O mesmo instrumento, tocando rock. É o rock, vai. Agora vai, é o tambor no rock. Vai, vai, arroga, vai. Rock, rock, vai. Toca, toca, toca. Isso, vai. Teclado, vai. Vai, vai, vai. Isso, vai. Toca, 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 toca. Vai lá, banda. Toca. Toca. Isso, vai. Vai, 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 vai. Vai, banda. Isso, vai. Tocando. Isso. Toca, vai. Tocando, vai. Presta atenção. Presta atenção, banda. Presta atenção. É o mesmo instrumento. É o mesmo instrumento. Só que inverte a mão. Inverte a mão. Inverte a mão. Inverte. É mão invertida. Inverte. Inverte a mão. Inverte. Isso, vai. Isso, vai. Inverte a mão. Inverte a mão. Vai. Inverte a mão. É a mão invertida. Vai, 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 vai. É a mão invertida. Vai. Vamos lá, isso, vai, tocando, isso, vai, isso Vai tambor, vai, vai Vai Não tô vendo de trem, peraí Presta atenção, banda, presta atenção, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés Toca com o pé, com o pé, toca com o pé, com o pé, isso, vai, é com o pé Isso, vai, com o pé, tocando com o pé, vai, isso, só com o pé É o mesmo instrumento, com o pé, com o pé, olha lá, isso, olha lá Cuidado pra não chutar a mesa ali, ó, a mesa Com o pé, com o pé Vai, vai, vai Vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora Pro sertanejo, é o sertanejo, com o pé, com o pé, com o pé, vai, vai Com o pé, vai Toca com o pé Presta atenção, banda, presta atenção É o mesmo instrumento, só com o pé, só com o pé, só com o pé Presta atenção Vamos lá, vamos mudar a forma de tocar Ao invés de tocar com o pé, deixa eu me preparar Você vai tocar o mesmo instrumento com a bunda É com a bunda, é com a bunda É com a bunda, faz escandadinho de oito, é com a bunda Toca com a bunda, vai, vai, vai Faz escandadinho de oito, toca com a bunda, vai Isso, vai, vai Vai, vai 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos, olhos abertos Que que é isso Tocou bem, irmão Vem, vem Vem Vem